O que? Não acabou? O que? O que? Voltamos? O que? Como assim? Dá pra continuar? Mentira, é New Game Não, deve ter... Olha lá, menino Não, deve ter alguma coisinha Tipo os games assim qualquer Onde estou? Onde estou? Quem me trouxe aqui? Oxe... Me deram boa noite, Cinderela Aliás, tem um Wii Deixa eu olhar embaixo da minha calça aqui se acontecer alguma coisa Oi Você agora é uma garota Parabéns Olá, Dunk! O professor Elmi me contou Que ele tem alguma coisa pra dar pra você Ai meu deus O que ele tem pra me dar? Ele já não te deu um ovo? Acho que ele vai dar outra coisa pra mim Ele vai te dar um outro agora Ai meu deus Pra completar o saquinho Fala, desgraçado! O que? Aqui está você Eu tenho certeza que minha voz mudou Mas Dani, eu te chamei porque tem alguma coisa pra você Veja Isso é o ticket de barco Agora você pode capturar pokémons encanto O que? Tan 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 Coloca uma carreira tipo surpresa assim Como se a gente já não tivesse encanto O que? Você conseguiu? Eu acho que eu vou desmaiar Como assim? A gente pode ir pra canto? Ah, se você desmaiar você vai perder sua virgindade menina O que? A gente pode ir pra canto O que? A gente tem que ir pra Olivine pegar o barco Não, não é possível Eu acho que tá traduzido errado do japonês pro inglês Não, não é possível Não vou ficar alegre antes do tempo Não vou ficar Vamos lá pra Olivine né? Ah não Só pra ter certeza Todo episódio não dá pra ver Mas ele checa pra ver se tá gravando ou não É porque eu tenho medo né, criancinhas No meu coração Depois daquele de Undertale lá que a gente não gravou Eu fui checar se eu tava gravando mesmo Chegamos em Olivine É hora É hora É hora Aventura Quem é você? Eita, é o Professor Carvalho É o Professor Baralho Olá É o Professor Nogueira Eu rejuvenesci Você está começando com a atitude de um campeão menino É hora da sua Pokéagenda ficar igual a você Deixa eu ver sua Pokéagenda por um minuto Eu vou atualizar sua Pokéagenda com a Modo Nacional Não Agora não vai ser totalmente... Não, não vai ser fácil completar a Pokéagenda Nacional Portanto Entretanto Eu tenho certeza que você vai fazer um... Uh, ela Oh, o tempo voa Olha como estou velho já Eu tenho um show de rádio para gravar em Golden Rod Você deve estar indo para canto Se você chegar em Palette Você vai lá me visitar no meu laboratório Pokémon Tchau Mamãe? 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 Oi, eu tenho... Eu não comprei coisa Oi, nasceu mais um filho Você tem um irmãozinho E aí? Quem é o pai? Como... Como isso aconteceu? É assim, meu filho As garças, elas... Não, 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 não As cegonhas Não Você lembra que você tomou o Boa Noite Cinderella? Hummm Eita, nós... Eita Vai nascer uma criancinha defeituosa Isso não pode Eu... Eu... Eu estou sentindo, ó Ah, me deixa passar, menino Cheiro de incesto Para as diversas animes Tem duas pessoas aqui sozinhas aqui, né? Ih, o que é que esse marinheiro está lançando com essa garotinha aí? Por favor, eu te imploro O que é isso? Ele está se... Declarando? Eu acho que eu estou sentindo um cheiro de... De abuso Eita, nós... Tá bom, então vamos lá, né? Pro barco Ah, você tem um ticket Yeah Paparalala, joguinha gay Ah, você deve ser o último passageiro Eita, nós O que? Esse barco está cheio de zumbis? Oh, último passageiro Parece mó o nome de filme de terror O último passageiro Não, parece o nome de reality show Ou de... Sei lá, programa de ganhar dinheiro Será que você será o último passageiro? Ai, seu velho desgraçado Me desculpe, estou com pressa Minha neta está perdida Ixi Ela é só uma criancinha Se você ver ela Por favor, não faça nada com ela Por favor, deixe-me saber sobre isso Tchau Então, estamos no barquinho Então, estamos no barquinho Aqui tem um monte de treinador Tipo... Nossa, essa comida no prato dele está melhor que o que eu como em casa Não, você não tem comida em casa Você está sozinho? Eita, nós Então, vamos batalhar Ali na cama, vamos batalhar Vamos brincar de braço de ferro Você não tem comida em casa O que pokémon é esse? O que pokémon é esse? Quem é esse pokémon? Tan 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 É tipo metal e psíquico, tá? Ele é um pokémon da quarta geração O que? Quarta geração Quarta geração? Quarta geração? Remakes de diamante e pérola? O que confirmado? O que? Eu acho muito engraçado essas coisas Porque tipo... Sabe na direct de pokémon? Que teve... Aí o carinha lá apareceu e não tinha diamante e pérola na prateleira Sim Aí só lá, nossa, nossa, diamante e pérola confirmado Remakes Eu fiquei... Não, não Mas é curioso Pode ser uma dica, pode ser Aí tinha tipo... Lançaram... Tava todo aquele rumor de pokémon stars, não tinha? É Aí lançaram uns produtos do pokémon center do Pikachu assim no espaço Eles falaram Nossa, nossa, confirmado, pokémon stars Eu fiquei... É... Não As pessoas são muito tipo... Não, mas os jogos não estarem ali pode ser um indício O cara fala... O Ken Sugimori fala... Oi Ele só... Nossa, nossa, confirmado, remake de diamante e pérola Porque um personagem lá de diamante e pérola fala oi Não, porque na verdade tavam todos os jogos tipo... É muito esquisito realmente Só diamante e pérola pra diamante e pérola Tava atrás da cabeça dele Não dava pra ver Não... Pode até ser, mas as pessoas exageram muito as vezes Não, sim, exagera as pessoas Nas especulações Mas o que é curioso é tipo... O pessoal vê um cachorro cagando na rua Nossa, remake de diamante e pérola Tem uma neta com as criancinhas aqui E ainda multiplicou a sua neta Simpático escolher qual você quer Aí, ó... Multiplicou ela Eita E esses fetiches aí que você vem com as crianças Eu acho que a gente nunca viu Deliburge ou a gente já viu Acho que sim É... Gelo e voador Ele entrega presentes Valeu pelo presente Ai, o presentinho Que bonitinho Ai... Abzzzz Acho que vou tirar um pé da frente O pé já tá bem forte Um pé bombado Bombadão E cortando barras de pé Só nos frangos e nas batatas doces Nas mandioca 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 Você é forte Você é forte Você é forte Quer ser meu filho? Quer ser meu pichu? Ai, meu Deus Ai, pilu-piu Por que tem as tiazinha aqui? Você acha que eu sou bebê? Isso não é justo Tá bom Ai... Nada doimia, né? Olha o Ted Urso ali, ó Para de botar o dedo nos outros Para de botar o dedo em mim, menino Teu cásseguinhas Teu cásseguinhas Eu acho que a gente é meio idiota só Só acho que a gente é meio idiota Ah, não Tchau, Ted Eu gosto do Ted Urso Pena que ele fica tão frio quando ele evolui Mas eu acho que ele é tão positinho Eu tô de apertar ele Não, 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 não Eu queria até o que existe sem Ted Urso na vida real Mas isso aí teria um Uma vez num vídeo um inscrito perguntou Se eu escolhesse seis... seis pessoas Seis pokémons que eu queria que existisse na vida real e eu tivesse no meu time Qual seria? Eu não sei a resposta Eu sei que eu ia querer ter o Growlithe E o Vupix de Alola Eu ia gostar de ter os dois Eu acho que o Ted Urso também tá na minha lista Eu ia gostar de ter o Ted Urso Ah, só pokémon fofinho Sim Tem que querer logo um... Na verdade eu levei mais Eu levei mais em conta aqueles pokémons que não dá pra ter em casa Tipo... Ponita Como você vai ter um Ponita na sua casa Ele vai incendiar a sua casa inteira Então não dá, né? Então não dá, né campeão? Não, porque o fogo da Ponita só... Imagina o Chaos que ia ser no... Pega fogo quando ela quer Não, imagina o Chaos que ia ser no mundo Tipo Magmar assim Oi Ah É o cara É o velho Será que aqui recupera a minha vida? Pô velho, deixa eu dormir na sua cama Não Eu acho que a gente tem um quarto aqui Nossa, isso me lembrou na Sun Moon Que você pode deitar na cama das pessoas E você pode sentir o cheiro da... Verdade, verdade Tipo... Ah, essa cama é bem confortável E ela tem cheiro de sei lá o que Tem o da Lusa Mini Que você pode tipo deitar e falar Hum, tem um cheiro bom Você fica tipo... Hum... 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 Tá bom Hum... Esses fetiches aí do protagonista Na casa da Lusa Mini lá Será que ela vai voltar na ultrassar? Ixi... Ah, mas vai ser esquisito Porque como pelo que parece Não vai ser uma continuação E sim outro mundo É, vai ser paralelo Então... Passe, cara Seria legal se a continuação E a gente poder ver ela O que aconteceu Eu só acho que eu tenho Com o Pokémon errado na frente Puxa Ele é um Pokémon também? Cofé 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 Tchau Aê, Piriu-Piu Finalmente Você pode derrotar o Pokémon Os Psíquicos É, Psíquicos não Eita Bum Cabum Ou não, né Piriu-Piu Bum Chacalaca Ou não, né Campeão Opa Opa Subpreendeu Era pra ter matado Bum 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 Conhecer Porque Aventura Vai começar É hora da aventura Com o Finn e Jake Aventura Aventura Vai começar Todo jogo Não sei a letra Rau Ale É hora da aventura Eita Aê Pokémons venenosos? Nunca mais Jacku Agora Com o Piriu-Piu Nunca mais Veneno Pronto É o Lile O nome dele é Lile Então a gente tem que ficar aí E cada negocinho pra lutar com os treinadores Porque a gente nunca vai mais poder lutar com eles Ae, minha cama Na verdade, pode Ah, hora de dormir Ele falou uma cama confortável, hora de dormir Aqui é o nosso quarto, na verdade E tem até um computadorzinho aqui Olha que barco tecnológico Tem até um computador Aqui está sua cabine Se as pacamosas estão machucadas Tome um cochilinho na sua cama Tá bom Aqui pra cima tem o andar pra baixo Aqui pra cima Não sei o que é isso Será que tem algum item aqui? Não O único caminho é descer Não é aí que você acha leftovers? É Deve ser no lixo Por isso que eu estava Vendo todos os lixos Tá Então, vamos lutar com esses marinheiros pedófilos do caramba Olá, Makuhita Ele é um pokémon da terceira geração Do tipo lutador Olá, Makuhita Ele é uma coisa cool Ele é um pokémon da terceira geração Ele me lembra muito um Gyoza A cabeça dele A cabeça dele na verdade é meio que baseada no... Putsum! Quando... É que os japoneses têm esse negócio de o bento. Aí quando se amarra com um paninho o bento é tipo ficando formado até a cabeça de uma corrida. E ele é o sumô. Bento famosa marmita. Bento. Então é isso que é a cabeça dele. Por isso que ele tem esse lacinho na cabeça dele. Chico Benton. Tchau, Hatchikate. I'll cry do Hatchikate. Jeff. O famoso Pokémon de sangue. Fala desgraça. É garoto. Ele está procurando um amigo que está em algum lugar. Cara, mano, todo mundo está perdido aí nesse negócio. E eu já sei onde está. A gente já viu esse cara, na verdade. O que você está fazendo aí, moço? Moço, o que você está fazendo aí? Eu estou bem enjoado. Enjoado, mas que ela está coadindo. É. E ainda tem um Pokémon pedófilo aí com você. Pokó. Lá, lá, mister, mãe me é pedófilo. Ah não. Ah não. Ah sim. Pá. E acabou. Yeah. Muito obrigado. Ele ficou faz de novo, faz de novo. Para de me cutucar, menino. Magmar. Magmar. Um Pokémon de fogo. Que isso. A cabeça dele tem o formato de bunda. O que? Olha só. A cabeça dele tem o formato de bunda. Ou de peito, se preferir. Muitas dizem que ele pode soltar peinos na cabeça. Por isso é que ele sempre está pegando fogo. O Magmar é muito feio. Sim. Eu não sei de onde veio a inspiração do Magmar. Ele é horroroso. Sei lá. Eu não me casaria com o Magmar. Eita. E aí, Rodondex. Não é onde veio a inspiração do Magmar? O que? Não é onde veio a inspiração do Magmar. Machoke. Um Pokémon de flagra. Machoke. Um Pokémon super forte. Ele construiu seus músculos passando horas e horas no banheiro. Mentira. Quem disse eu não? Não dá certo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não ouvi isso. Ai, depois dessa eu me encerro. Ai, eu não ouvi isso. Por causa de estudos científicos. Aham. Oba, oba. Oba, 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 ê. Oh, que ordem da Oba. Então ele falou que tem uma coisa nova pra gente. Lá na Safari Zone. Uma coisa nova. Ai, ai. Então vamos lá, né? Que espaço inútil esse. Será que deve ter um item? Será que tem um item aqui? Não. Qual é o sentido de ter esse espacinho aqui? Sei lá, né? Seu novo ar. Sei lá, né? Então a gente tem que procurar o marinheiro. Que tá perdido por aí. E eu sei onde ele está. Eu acho que ele tá... Aqui, se eu não me engano. Não. Pra cá. Aqui. Tá no cochilo. Ele tava dormindo. Eba. O quê? Você disse que eu estava dormindo? Me mostra um pouco de respeito, garoto. Tá. Então até ele tava dormindo. Aí ele vai batalhar com a gente. Ele tava tirando uma folguinha. É o Stan Lee. É o Stan Lee. Olha. É o Stan Lee. É o cara da Marvel. Olha só. Machop. O Pokémon super poderoso. Ele ainda não chegou na adolescência para experimentar horas e horas no banheiro. Por isso ele não tem tantas mosquotas. Principalmente no braço direito. O que você tá fazendo, criatura? Ah tá. Você tá... Ah tá. Você tá dando vida pro seu notebook. Se não ele morre. Machop. Imagina se a gente encontrasse o Machop na vida real assim. E ele vai falar alguma coisa e ele vai falar. Machop. Ele tem uma vozinha mó fininha assim. Mó ridícula. Machop. Ou Machamp assim. Ele chega. Aí ele chega. Machamp. Aparentemente Magnor é tipo... Ele tem uma cabeça de... Bunda. De pássaro. Que? Eita. Que pássaro? Um pato ou outra coisa. Só se for a cloaca de um pássaro. E aí ele... Diz a... A bunda page é que ele é baseado no... Um bicho chamado Karura. Da mitologia. Que em... Indiano é Garuda. Você já ouviu falar de algum Garuda? Em algum... Digimon? Sim. Só os passarinhos, né? Exato. É um azar... Um azar... Um azarguia. É um pássaro com... Corpo humano. O Magma foi baseado nisso. É o que tá escrito. O Garuda meio feio, né? Esse Magma, né? Obrigado, garota. Eu gritei com ele. Então... Pra ele parar de ficar com preguiça. Tá bom. Tem até essa menininha aqui. Nos motor. Ah, eu estou tão entediada. Quero bateria. Por que você deixa... Você não deixa a gente passar. E deixa essa criancinha passar. Me fala. Ela passou sem menina. Porque ela tem um Sikin. Você não tem um Sikin. Ah, é. Ah, eu não tenho nem o... Ah, eu tenho sim o Pokémon Chifro, não. Eu tenho a Joana. E eu tenho o formato de coração também. Ah, quem não vai to? Ah. Tinta jogando Zelda agora pra focar a menininha. Ah, meninbaitou. Ah, meninbaitou. Que voz que eu tinha tomado. Ah, meninbaitou. Ah, meninbaitou. Latrembão. Oh, trembão. Ela é caipinha. Oh, trembão. Ai, ai. Debra. O nome dela é Debra. Debra. É, esqueceu de dar uma letra no seu nome, moço. Vem de Débero. Debra. Aqui tem pra cá, tem nada. Tem até as machinas. Olha, tem um espazinho aqui. Deixa eu subir. Oi. Aqui só tem uma portinha. O que você está fazendo com esse velho, criancinha? Meu Deus. Sai daí. Fala, velho. Essa criança pequenininha ficou me perguntando pra eu brincar com ela. Ai, meu Deus. Ouch. Por favor, não puxe minha orelha. Ah, tá. Capitão. Briga comigo, por favor. Eu estou atendida. Uau. Você disse que quer brincar com o Pico? Vamos brincar. Desconde, desconde. Eu vou esconder. Tchau. Ah, eu já sei porque tem aquele espacinho. Eu lembrei agora. Vamos procurar ela, porque essa criança é desgraçada. Ela se esconde da gente. Tchic, 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 tchic. E olha só, é pra isso que serve. É só pra isso que serve esse espacinho. Só pras crianças brincarem de esconde-esconde. Parabéns. É. Você me achou. É melhor eu procurar meu... É melhor eu voltar pro meu vovô. Tá bom. Vovô, estou aqui. Estou brincando de esconde-esconde com esse garoto. Ah, Doug, não é mesmo? Eu ouvi que você estava se divertindo com minha neta. Para de agradecer, vou te dar isso. Ele nos dá Metal Coach. Oh, não. Chegamos em Vermilion. E esse Metal Coach é um item que você pode equipar ou no... Ele aumenta o ataque dos ataques de metal, mas... Se você equipa em dois certos pokémons, que seria o Scyther e Onix, e você troca, se você tiver amigos pra trocar, você pode evoluir eles. Chegamos. Que lugar é esse? E continua no próximo episódio. Então, no próximo episódio, vamos ver o nosso mapa. Vamos ver o mapa. Meu Deus! Meu coração! Olha lá em cima, tá escrito... Tudo isso! Pra explorar? Tá escrito canto, recima. Não é possível. Não, não. É mentira, é mentira. Não, não. Não, não. Ai, meu coração. Não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima.